Estimular alunos de baixa renda do ensino médio a permanecerem na escola. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do governo do estado que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com a proposta, o programa Bolsa Estudante pagará um auxílio de R$ 6.250 ao ano para alunos que estejam matriculados no ensino médio, em escolas da rede estadual de ensino ou na educação de jovens e adultos. Ao todo, serão pagos R$ 568,00 divididos em 11 parcelas entre fevereiro e dezembro. O governo prevê a distribuição de pelo menos 60 mil bolsas por ano, um investimento de até R$ 375 milhões. A Secretaria Estadual de Educação argumenta que muitos jovens acabam deixando as salas de aula porque precisam trabalhar para ajudar em casa. Para ter direito ao benefício, a família do beneficiário precisa estar inscrita no Cade Único e o aluno terá que comprovar 75% de frequência nas aulas. A seleção será realizada todos os anos, seguindo critérios estabelecidos pelo governo do estado. O repasse do dinheiro será feito diretamente aos pais ou responsáveis, caso o aluno seja menor de 18 anos. Se o estudante tiver 18 anos ou mais, poderá receber diretamente o benefício. A expectativa é que o auxílio comece a ser pago já em 2022. O projeto tramita na Assembleia Legislativa desde novembro, está na Comissão de Constituição e Justiça, deverá passar pela análise da Comissão de Finanças e Tributação e, por último, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. O relator da matéria, deputado José Milton Schaeffer, destacou a importância da proposta. Um número muito grande de estudantes que abandonam o ensino médio, muitas vezes por questões econômicas da própria família. E a ideia aqui realmente é para esse público que foi criado a educação, que foi criado o ensino, para poder transformar a vida de uma família com problemas sociais, que através da educação é a única chance, muitas vezes, que esse jovem terá de conquistar um outro espaço na sociedade, com mais dignidade, com mais condições. Obrigado. Obrigado.